Meus amigos, eu estou aqui no Coworking Gramado, ao lado do empresário Eder Mapelli. A gente vai falar sobre esse espaço que está com uma nova cara e está completando 12 anos já em Gramado. Vem comigo! Eder, bacana demais aqui o novo Coworking, junto também com a imobiliária Casa Antiga, no finalzinho aqui da Rua São Pedro, já chegando na rótula ali da Expo Gramado, um espaço com várias salas, estacionamento e completando 12 anos já, né Eder? Então, a gente está desde 1º de julho de 2012, né, o Coworking já está completando 12 anos, ele, quando começou lá em 2012, a gente estava entre os 5, só tinha 5 no Rio Grande do Sul e no Brasil existiam registrados 100 Coworkings, né, então eu tive um evento em São Paulo que foi direcionado a esse conceito novo, né, que estava surgindo na época e, na verdade, ele é novo até hoje, né, porque se tu for ver, muita gente ainda não entendeu, não conhece, mas óbvio, né, muitas pessoas, principalmente dos grandes centros, já estão dentro dos Coworkings, né, empresários, personagens liberais, então, né, então é bem interessante. E já anunciar uma parceria aqui com o que a gente está fazendo com o Coworking, que a partir da próxima segunda-feira, dia 31, nós vamos estar fazendo um podcast ao vivo, aqui a partir do meio-dia, todos os dias, segunda a sexta, sempre com um convidado aqui, direto aqui de uma das salas do Coworking, que ele serve para tudo, tanto para um podcast, como também para reuniões, para, de repente, uma seleção de uma empresa de candidatos, agendas de advogados, né, Ed? Então, o que foi o cuidado quando a gente mudou a sede da imobiliária Casa Antiga e o Coworking, né, é ter um espaço maior, né, e uma das coisas que me fez buscar este imóvel era a possibilidade do estacionamento, né, então hoje a gente tem, dentro do nosso pátio aqui, a gente consegue estacionar até 10, 12 carros, então isso é um diferencial, porque a gente sabe que, em gramado, hoje, estacionamento é complicado, né. Nós temos sete salas, né, sete salas individuais e nós temos o espaço compartilhado. Então, nessas salas a gente tem desde psicólogos, advogados, a gente tem empresas que alugam as salas para fazer entrevistas, enfim, a seleção, a gente tem muitos empresários que alugam para fazer reuniões, às vezes não querem ir num café ou não querem um restaurante e acabam escolhendo o Coworking para isso, né. Nós temos um salão, duas salas que elas podem ser abertas, então ficaria um salão para até 30 pessoas, um evento que pode ser um curso, uma assembleia de condomínio, uma reunião de uma empresa, então apresentação de produtos, né. A gente tem muita procura também em gramado quando tem eventos, né, por exemplo, tem uma feira no Serra Parque, na Expo, até foi um dos motivos também que me chamou a atenção deste imóvel, é porque ele fica muito próximo da Expo, né, e esse pessoal vende fora, então pós-período da feira eles precisam de um lugar para trabalhar ou até mesmo apresentação de produtos. Então, na antiga imobiliária, na antiga imobiliária, na antiga sede que a gente tinha do Coworking, a gente atendia muito, né, essas pessoas que estão aqui em eventos, então hoje a gente tem essa possibilidade ainda maior, né, porque a gente tem sete salas, antes a gente tinha só três, né. As salas, sim, essa aqui eu acho que é uma das menores, né. É, então a gente tem três salas que são aproximadamente 12 metros quadrados e a gente tem quatro salas que elas têm entre 18 e 20 metros, mais ou menos, né. E as pessoas podem alugar desde que para fazer só uma reunião ou para, de repente, alugar mensal, ter sua base, seu escritório aqui, como é que funciona? Então, a gente tem dessas sete salas, duas já são alugadas mensais, né, então a gente tem uma podóloga que atende aqui e nós temos um pessoal que faz sites, né, que é uma startup, que já é nosso cliente mais antigo, já está há uns cinco anos conosco, né. Então, eu sempre digo, o pessoal pode alugar por dia, por mês, por hora, por ano, do tamanho que ele precisar do contrato, então ele pode vir uma hora, ele pode vir uma semana, acontece muito de turistas, né, as pessoas estão de férias em Gramado, mas precisa trabalhar, o pessoal não quer ficar no hotel, acaba vindo para cá, então a gente tem muita demanda desse pessoal de fora, né, e então é bem relativo, né, a gente atende o que o cliente precisa, né. Então, uma pessoa que é autônoma, não tem um escritório fixo, de repente quer atender um cliente, quer fazer uma reunião, aluga aqui, olha, você queria alugar só por uma hora, por duas horas e é tranquilo. Exatamente, inclusive a gente tem uma, quando começou lá o coworking em 2012, exatamente porque existiam algumas empresas, ou enfim, pessoas que precisavam abrir as empresas e não tinham onde registrar o seu CNPJ, que a gente chama de registro fiscal, que é o endereço comercial e o registro fiscal, porque o CNPJ hoje, tu, em Gramado, em algumas cidades, tu pode botar no teu apartamento, por exemplo, na tua casa, mas em Gramado, não é bem assim que funciona, né, então existe uma burocracia, então as pessoas inclusive podem ter o CNPJ aqui, né, obviamente que ele vai ter a utilização das salas para atender um cliente, para fazer uma reunião, ou até mesmo o pessoal precisa se concentrar para fazer um projeto, acontece às vezes o arquiteto, o engenheiro, vem aqui, aluga e vem passar uma tarde aqui, né, justamente para poder ficar mais sozinho, enfim, né, então tem essa possibilidade. Então o aluguel mínimo seria uma hora? Uma hora, né, então é bem acessível, né, tu pode trabalhar na sala compartilhada e tu pode trabalhar, que daí são mais profissionais trabalhando ao mesmo tempo, né, ou tu pode trabalhar na sala privativa, aí fica a teu critério, né. Vamos falar de preços, então, a partir de uma hora, quanto seria? Então, a partir de uma hora, no espaço compartilhado, R$10, né, e na parte privativa, né, a partir de R$50. Mas a gente sempre faz pacotes, né, normalmente a pessoa que vem trabalhar, ela vai acabar dizendo, olha, eu gostaria de trabalhar uma semana aqui durante uma hora, duas, então a gente acaba fazendo um ajuste assim para ficar interessante, né, porque a gente gosta também de fidelizar que a pessoa retorne. Então a gente pode fazer um teste também, mas as pessoas, a gente, na verdade, não, eles podem fazer um teste para ver se se adaptam a trabalhar. Então, olha, eu quero fazer uma semana aqui, se eu me adaptar, eu vou fazer o contrato. E sempre que a pessoa vem e fez essa semana de teste, ela sempre acabou trabalhando aqui, né, então... E o que está incluso? Internet? Então, tem a parte de internet, de alta velocidade, tem banheiros, enfim, água, café, tu tem, por exemplo, se tu usar uma sala privativa, tu for receber alguém, essa pessoa que chegar aqui vai ser recepcionada pela nossa gerente do coworking, a FAB, e ela vai te trazer. Então, na verdade, é como se fosse uma secretária que tu estaria contratando junto, né, então ela vai fazer esse primeiro atendimento e te traz até a sala, né. Então é basicamente como se fosse o teu escritório, pensa sempre assim, é o teu escritório compartilhado. É óbvio que ele vai ser mais barato do que tu ter um escritório com toda a infra tua, uma secretária, luz, água, condomínio, IPTU, então o custo é absurdamente menor, né. Nossa, a partir de R$10 compartilhado, R$50, você alugar uma sala, é muito bom mesmo, né. E telefone de contato, como é que as pessoas que estão assistindo se interessaram, querem saber mais o que a gente pode deixar? Então, a gente tem o telefone, que é o WhatsApp, que é o 54-3905-3700, e temos também o celular, que é 9-9-9-1-6-6-5-5-5. O pessoal pode chamar pelo WhatsApp, a hora que for, a gente tá sempre aí, o pessoal sempre atende, mesmo às vezes em finais de semana. E aí tem as redes sociais também, o coworking gramado é fácil de achar, no Facebook, no Instagram, enfim, né. Então é bem tranquilo de fazer contato. Vou deixar aqui pra você, pra ficar mais fácil aqui, né. Tá legal. Bom, quero te agradecer, Edra, e dar início aí a essa parceria, que eu tô bem feliz, acho que o seu espaço é muito legal, bem propício, tem essa cara de podcast, né, aquela coisa, as pessoas sentadas aqui, olho no olho, e sempre com bate-papo descontraído, acho que vai ser bem bacana. Não, e a gente fica bem feliz, né. A gente quer trazer pessoas aqui pra dentro, acho que é importante, né, até pra divulgar o que é o conceito de coworking, assim, como eu te disse, é uma coisa, no Brasil chegou em 2007, em gramado 2012, mas ainda é alguma coisa que as pessoas... É uma coisa de vanguarda que você trouxe, né. É, foi uma coisa inovadora, por isso que a gente tava conversando aqui antes, né, é uma coisa muito nova, que ainda é nova, né, é um conceito bacana, né. E isso era um enorme prazer, receber as pessoas aqui, a gente quer que cresça, vai começar com um dia, quem sabe vários dias aí, vamos ver a demanda disso tudo, né, e sempre à disposição, né. Então, coworking gramado, fica aqui na Rua São Pedro, qual o número? 1.450. Bem facinho, já chegando no final da São Pedro mesmo, quase na rótula, né. Tá legal. Valeu, gente!